Fala pessoal eu sou Alonso da SMB Store estamos trazendo aí mais um vídeo para vocês mais uma dica de gestão se você não conhece ainda o nosso canal aproveita se inscreve a gente sempre traz novos vídeos aqui é principalmente essa série de vídeos aqui eu gosto bastante que a gente costuma trazer bastante dicas aí para os pequenos empreendedores autônomos são dicas simples fáceis de aplicar e acredito que vai agregar conhecimento aí no dia a dia de vocês então aproveita se inscreve nosso canal aproveita a gente tem bastante conteúdo aqui totalmente gratuito e se você não conhece SMB Store hoje a gente comercializa sistemas comerciais para autônomos comerciantes enfim se você precisa de um sistema para gerenciar o seu negócio estoque vendas quer sair do caderninho da planilha aproveita eu vou deixar o site aqui embaixo para você acessar e conhecer as nossas soluções então vamos lá o vídeo da semana é oito segredos para prosperar o seu negócio então vou trazer aqui é oito pontos aqui que eu acho que é bem interessante que ajuda a gente a evoluir na gestão do nosso negócio então a base na da verdade desse vídeo é pessoas gente a gente não consegue criar um negócio é sem ter pessoas então você tem que aprender a lidar com pessoas é saber se comunicar se expressar então primeiro ponto desse vídeo é aprenda a lidar com pessoas aprenda se comunicar é hoje em dia você vê é muitos negócios aí gente se dissolvendo até mesmo levando para um hábito um pouco pessoal família se dissolvendo porque não há ali uma comunicação entre o casal ou seja não há uma comunicação entre o gestor e a equipe dele então ele quer passar uma informação porém não sabe passar aquela informação corretamente não sabe cobrar corretamente não sabe lidar com as pessoas consequentemente acaba que não trazendo aquele resultado então você tem que ser especialista em pessoas inclusive eu tô com um livro aqui aqui muito legal que eu tô lendo é esse daqui ó do Thiago Brunet especialista em pessoas é muito bacana esse vídeo é bem baratinho e acredito que vai agregar muito conhecimento aí para vocês tá ok segundo ponto evite entrar em polêmicas as polêmicas elas só dividem opiniões tem muitas vezes as pessoas aí deixam de gostar é da gente né deixam de conversar deixa até de comprar da gente por causa de polêmica então às vezes você é uma pessoa assim muito autêntica e quer expressar sua opinião de repente político principalmente isso na política né acontece muito isso então a pessoa quer se expressar ali dentro da política e aí meu meu voto é do fulano A porque ele fez isso que fez aquilo imagina às vezes eu pego seu cliente que é do político B ele vai olhar aqui lá eu não vou comprar desse cara não esse cara apoia o político A você tá doido então não quero fazer parte disso não então imagina só às vezes você deixa de vender por causa da sua opinião política então evita entrar em polêmica polêmica era só ela mais divide do que atrai pessoas né então a gente você entra no Instagram da SMB você vai ver que raramente eu posto alguma coisa ali sobre política é uma coisa que eu acho que é tão desnecessária tão assim uma coisa que não muda muito na vida da gente né no dia a dia e consequentemente você né partindo da parte aí de opiniões você acaba criando muitas opiniões dividindo muitas opiniões então evite entrar em polêmicas tá o terceiro ponto é autoconhecimento né então você precisa aí é se autoconhecer saber as áreas que domina e evitar entrar ali em áreas que você de repente desconhece porque isso acaba passando né uma certa fragilidade da sua imagem então vou dar um exemplo às vezes eu tô aqui falando né de várias coisas e tal e às vezes eu entro num num assunto que eu desconheço um assunto que eu não sei falar não sei opinar não tenho opinião formada às vezes fala alguma bobeira e aquela com aquela convicção a pessoa vai falar poxa esse cara não sabe nada né tá falando uma bobeira aqui então é esse cara aí é um charlatão sei lá então é é evite entrar em assuntos que você desconheça ou se você tiver alguma opinião ali deixa isso bem claro olha não manjo muito esse assunto de repente às vezes alguém pede uma opinião uma coisa né mas pode fazer isso x y z porém é um assunto que eu não conheço é um assunto que eu não tenho muita é conhecimento então não posso opinar com certeza então isso até te traz ao contrário em vez de trazer é uma imagem fazer uma coisa fragilizada você te traz até mais confiança por pessoa ela vai olhar para você falar poxa vida uma pessoa sábia é uma pessoa que ela evita falar aquilo que ela desconhece né passar alguma informação errada o quarto escute mais e fale menos é um ponto que pega muito principalmente em gestores aqui é você ou às vezes né na parte de vendas também acontece isso muito é você às vezes falar mais escutar menos então às vezes você está ali dando feedback para um colaborador e às vezes você em vez de tentar ouvir a parte dele não você só quer falar 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 ou na venda acontece isso muito também então em vez de você tentar ouvir a dor do seu cliente tentar entender a dor não você fica só falando 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 sobre você sobre seu produto sobre sua empresa e acaba esquecendo que as pessoas elas querem ser ouvidas também né então você tem que tentar entender melhor aí a dor do seu cliente para poder conseguir é passar né as informações corretas aí para ele então escute mais e fale menos quinto ponto você não vai agradar a todos tá então eu antigamente eu tinha um sério problema com isso eu queria tentar agradar todo mundo mas depois eu percebi que não adianta muitas vezes o problema não é você muitas vezes o problema é o seu cliente então não tem o que você fazer ali para tentar agradar a ele tá ok então isso é uma uma dica aí que muita gente já sabe mas a gente acaba esquecendo né gente eu tô olhando toda hora para baixo eu tô com uma colinha aqui tá porque é muito ponto para falar então para falar certinho para não esquecer um ponto então fico lendo aqui beleza é vamos lá seis pessoas são a base para o crescimento de qualquer negócio é o que eu falei você tem que estudar pessoas você tem que ser especialista em pessoas novamente recomendo esse livro aqui para vocês lerem aí né e aprender mais aí sobre é pessoas tá e se conecta é um ponto certo certo se conecte com pessoas certas né que estão aí de repente nível acima ou um nível que você gostaria de estar então tenta se comunicar a elas e tentar é e se conectar pessoas que te incentivem não adianta você se conectar com uma pessoa ali que só fala mal que a não vai dar certo o país tá ruim a isso e aquilo então tenta se conectar com pessoas pessoas corretas pessoas que se incentivem ali que não que te deem feedbacks aí que te deem insights para que você possa conseguir aí subir de nível bom e para finalizar aqui o ponto 8 é existe uma pesquisa se não me engano daquela universidade universidade cambridge se não me engano não me recordo vou tentar achar essa informação vou postar aqui no na descrição para vocês que fala assim que as pessoas né que gostam da gente os clientes que gostam da gente costumam gastar costumam comprar cinco vezes mais do que uma pessoa comum cliente comum então você tem que tentar né é se conectar com pessoas você tem que tentar ali é passar né uma confiança para as pessoas para que para as pessoas possam comprar mais de você né então de repente você né um cliente normal costuma comprar um produto seu um cliente que gosta de você ele costuma comprar até cinco vezes mais então consequentemente você vai aumentar aí seu ticket médio seu ltv dos seus clientes enfim bom é isso espero que vocês gostem aproveita se inscreve nosso canal tem bastante conteúdo aí para vocês poderem estar maratonando conhecendo e é isso aí gente um abraço a todos fiquem com deus até o próximo vídeo